Antes de tudo, eu queria lembrar que nós esperamos pela sua mensagem para esse quadro, senão não tem, não faz sentido. Quem é que não passa por maus bocados quando o assunto é amor? Eu aposto que você pede conselho para quem você confia, confia na gente. Já pensou em contar com um time especializado como esse daqui? E que entende de seus comportamentos, por mais estranhos que sejam? Então manda seu e-mail, conte com o nosso auxílio providencial, acessando o todo o seu ponto tvgazeta.com.br e vamos dar fim a essa agonia. Na noite de hoje, eu quero saudar esta dupla que vai fazer o impossível para aliviar e amenizar o seu sofrimento. São elas as cupidas mais inteligentes e elegantes que eu conheço, parceiras, colaboradoras do programa de muito tempo, dispensam qualquer tipo de apresentação. Recebo a psicóloga Rose Vilela. Muito obrigada pelo convite. E a minha amiga lá de casa. Então, vou fazer o quê? Amiga de família, mas é terapeuta comportamental, festejadíssima. Maria Helena Brito Rizzo. Olá. Obrigado, meu amor. Obrigada, gente. Bom, olha, como eu não vou apresentar, não vou falar nada, eu vou perguntar o seguinte. Rose, quer deixar algum recado? Já. Queima a roupa. Já. A queima a roupa. Então, eu vou deixar o recado bem rapidinho. O meu programa, na TV Geração Z, toda terça-feira às 16 horas, que chama Prazer em Conhecer Sexo na Web Pra Você. É um programa sobre sexualidade e relacionamento. Perfeitamente. Quer deixar algum recado? Sim, senhor, não é? E agradecendo o pessoal e respondendo sempre, se Deus quiser. É helenaizubê, arroba, v-mail, ponto com. Perfeitamente. Esse teu vestidinho é provocativo. É bonitinho, né? Homem gosta de vestido. É, né? E de saia. É verdade. Vamos lá para os e-mails, senão... Sempre estourado, meu Deus do céu. Primeiro e-mail. Terminei meu namoro e sinto muito a falta dela. Baladeira, deu um deslize. Mas o que me machucou foi ela ter me abandonado. E ainda diz que o problema é com ela. Nosso relacionamento era ótimo até eu conhecer essa confusão. Ela tem 32 e eu 21. Devo ir atrás? Sou seu fã. Obrigado, mas... Eu não iria, não. É, é bem jovenzinho, né? E a moça está em outra... Está em outra dinâmica. E essa história, ah, o problema é comigo, é que ela não quer magoar o rapaz, né? Vai curtir também, vai para a balada. 21 anos, né, Maria Helena? Ficar aí sofrendo por causa da moça de 30 e poucos anos. Vai para a balada também, encontra alguém da sua idade. É muito comum, às vezes, né, um moço de 21 anos se apaixonar por uma mulher um pouco mais velha. Eu me apaixonei, tinha 18, eu me apaixonei por um de 42. Ah, agora eu estou de acordo com a Rose. Não deu, ela está livre, ela está noutra, ela está vivendo em outro momento. E ele está ali preso. Não prende, não, vai embora. A vida continua, né? E a gente, eu digo sempre uma coisa, a gente vive de tentativas e erros e tentativas e acertos, não é? Exatamente. Numa dessas a gente acerta e acaba. Claro, claro. E uma coisa, que se eu vou passar como experiência vivencial, quando alguém disser para você, a culpa é minha, eu não te mereço, qualquer coisa, vou dar um tempo, cai fora. Vamos para o outro e-mail. Estava separada há oito anos e voltei com o meu marido, porém morávamos em casas separadas como namorados. Depois de um ano, ele terminou comigo alegando diferença religiosa. Devo lutar por esse amor? Ai, ai, ai. Se o cara é fundamentalista ou vice-versa, não, né? É, essa coisa de religião, às vezes, geralmente, é complicado, né? Mas, assim, geralmente gera um certo conflito nas relações. Mas parece assim, que eles fizeram uma tentativa e ficaram até de uma forma legal, cada um na sua casa, como namorado, que é uma estratégia até interessante. Sim, sim. Para tentar reavivar aí a possibilidade de manter o casamento. Mas eles ficaram mais um ano juntos e a coisa não deu certo, parece que fim de linha, né? Não tem que ficar insistindo. Eu acho também que muitas vezes você se separa, fica um tempo separado e volta. Então, ou você está crescido e você amadureceu e realmente aquela pessoa importante para você, não é por causa de, mas é apesar de, vale a pena. Agora, se já começar, então vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, não dá certo. Claro que não. Onde se arrou? Eles tentaram, foi bacaninha. Eu acho que a tentativa é muito válida. Sim, sim, um ano. Agora, se realmente, depois dessa tentativa sincera, não deu, Rony, é porque não dá. É que não dá, Rony. Não é. Não tem maldade, não tem nada. Tem uma tentativa, uma vontade. E que foi bacana, né? É. Tentaram, foi uma coisa adulta, madura. Agora vai ser a religião, a mãe vai ser a cor amarela, a canta varia azul. E tem uma coisa, Rony, às vezes as pessoas se amam, mas elas são tão diferentes e que não bate, não é? Porque tem o eu de cada um e tem o nós. E, às vezes, esse nós não está inteiro como deveria estar. Exatamente. E as pessoas têm o direito de buscar outra coisa. Sim. Vamos para o outro e-mail. Aqui diz o seguinte. Obrigado. Boa noite. Conheço há muitos anos um padre que deixou a igreja por querer vivenciar o amor. Porém, ele está em outra cidade e não consegue emprego na sociedade e ainda falta dinheiro. Nós gostamos muito e combinamos em tudo. Sofro muito esperando algo. O que fazer? Tenho 40 e ele 52 anos. Beijos. Olha, que situação difícil, né? Quer dizer, já tem um rompimento aí no momento. Tem um preconceito também, né? Ele larga... A batina. ...de ser padre, vai tentar a vida em outro lugar, não está dando certo. Agora, eu acho que a gente sempre deve lutar por aquilo que a gente quer, não é verdade? Porque duas pessoas lutando é mais fácil, mas às vezes também não dá. Sim, sim. Mas assim, o estranho é que parece dar a entender de que ele largou a batina por causa dela. Exatamente. E aí ele vai para uma outra cidade, meio que tem aí um afastamento. No lugar que ele está, não dá. Tem preconceito aí, né? Fica distente, sim. Então, talvez ele tenha ido para uma outra cidade e não é conhecido, não encontrou um trabalho, não encontrou nada. Agora, eu não sei. Eu acho que quando as duas pessoas se gostam muito, elas enfrentam junto um problema. Sim, sim. Para ver se pelo menos não é certo. Por que estão separados? Exatamente. Se a ideia foi largar para ficar com ela, acho que de repente ela possa ir para lá, enfim, né? Claro, claro. Sabe, não é tão fácil arranjar um emprego, principalmente com a idade dele e ele já ter sido um padre, porque ele vai fazer o quê? É verdade. Não é verdade? Mas eu não sei. Eu sei que quando a gente gosta muito, a gente dá jeito, se junta. Sim, sim. Não é? Faz trabalho em casa, faz doce, vende, faz qualquer negócio. O amor é mais importante que qualquer coisa. Sem dúvida. Eu pelo menos acho. Sem dúvida. Vamos para o próximo e-mail. Por favor, after you, Denise. Sim, sim. Bom. Não sei o que acontece comigo. Tenho 45 anos. Depois que meu ex morreu há 4 anos, não me vejo com mais ninguém. Já fiz terapia, mas não existe homem que me tire um suspiro. Hoje, voltou a vontade de viver, mas ainda é muito difícil. Me diga para eu me animar. Te amo, Rony. Se anime, bonitinha. Pode ficar animada. Essa história, ah, nunca mais. Estou cansado de falar isso. Nunca mais vão me casar. Basta encontrar alguém que você se apaixone, né? Novamente. Ela viveu um período de luto. Isso é natural. É luto, luto. Você perde uma pessoa... De uma vez que gastou a dor, começa outra vez. Sim, 4 anos. Já deu também. Porque mais tempo você ficar em depressão, em processo de luto, é uma coisa até preocupante. Às vezes tem que entrar até com uma medicação, alguma coisa do gênero. O bacana é que ela falou, ah, voltou a vontade de viver. É só ela estar atenta e aberta que uma hora ela vai conhecer alguém. Não ter medo de se envolver, porque às vezes a pessoa fica com trauma, né? Porque perdeu ali um parceiro, uma pessoa querida, uma pessoa amada, de que a possibilidade de que vai perder. Não, se ela viver com esse medo, né? E às vezes também você fica presa numa história antiga, não é? Sim, fica comparando. E você fica com medo de magoar uma outra pessoa. Eu acho o seguinte, é claro que é muito duro você perder alguém. E mais, alguém que já se foi cumpriu uma missão. O outro está aqui. E se ele ainda tem vida, ele pode tranquilamente, sei lá, se apaixonar outra vez, ou ter um companheiro, ou ter um amigo, não é? Porque é muito triste ficar sozinho. Sim, e sem culpa, né? Porque às vezes a pessoa vai para uma nova relação e vai cheia de culpa, porque fez algum tipo de promessa com a outra pessoa, né? Vai sem culpa, vai ser estar viva, né? Aproveita que você está viva. E eu acho que você não está atraindo ninguém quando você até sofreu, não é? Gastou a sua dor e tem vontade de viver de novo. Agora não vai sair que nem louco, aí procurando, botando cartaz do Lucas, mas na hora que encontrar, vamos lá, né? Lógico. Outro e-mail. Querido amigo, fui casada por 18 anos. Tive um romance com um colega de trabalho e foi tudo muito intenso. Há três meses ele terminou. É muito indeciso. Fiz várias investidas, mas é orgulhoso para voltar. Gosto dele, mas não vejo futuro e cansei de sofrer. Como tratá-lo agora? Como amigo, né? Oi, como vai? Tudo bem? É um pouco difícil, né, Rússio? Alguém que me deu um intensamento, você vai lá tão diferente, não tem jeito. Não, mas eles trabalham juntos, é isso? É colega de trabalho. Então, você vai cruzar com essa pessoa, você vai fazer o quê? Vai ignorar uma pessoa que você teve aí uma relação intensa? Não dá, ela tem uma clareza, né? De que a coisa não dá, de que ele é enrolado, enfim. É, oi, tudo bem? Acho que manter uma questão de educação, né? Eu acho que até uma questão de brilhos. Uma vez que alguém não quer mais saber de você, tá certo? Pelo amor de Deus, te agradeço. Sabe, vamos ficar inteiro. Vamos, sabe? É até como você acabou de dizer, se apaixonou, viveu o romance, foi maravilhoso. E o camarada depois não quer? Não é porque ele é tímido e não quer voltar, não. É porque ele não quer mais. Então, vamos em frente, né? É porque descobre, né? Às vezes é uma paixão, aquela coisa... Olha, eu acho que cada experiência que você tem na vida é um degrau de crescimento. Então, você aprende alguma coisa. Você aprende no positivo, mas você aprende muito mais no negativo. Eu acho. Você se descobre muito mais, vai buscar mais força dentro de você. Verdade. Como sempre, estourei tudo. Que coisa favorosa. Agora, Bruno, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fazendo todo dia aqui. Está deslumbrante esse prato. Obrigado. Não agradeça. Está mesmo. Pode ter certeza. Que bom. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pelo amor de Deus. E eu quero sair daqui, depois da gravação, e dar uma passada na Avenida São Luís para... Passa lá tomar um drink comigo. Com o maior prazer. Estarei lá. Sou bartender também. Ah, e vou lá fazer um clássico daqui, da IBA. Temos todos os clássicos. Ai, que beleza. Então, levo aqui para dirigir, porque eu não vou tomar os drinks e vinho e tudo, né? E ela volta. Obrigado. Obrigado, eu queria... Obrigado, você. Quero agradecer muito ao Bruno Fischetti, que também gosta comer, o Diogo e Rô. Mas ele pilota, ele assina a cozinha do Ramona, que fica na São Luís, 2... Nossa, lembra como ela é elegante? A Avenida São Luís, 282, na República. O telefone dele é 3258-6385. A vocês, muito obrigado. Beijo. Amo vocês perdidamente. Nós também, né? Obrigado, meu amor. Nós também. Muito gostoso. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado, Rose. Eu que agradeço. Desejo a você um lindo final de semana. Encantador. Com momentos deliciosos em família, com seus amigos. Segunda-feira eu tô aqui, bem aqui, te esperando. Não vai me faltar, por caridade, porque eu amo você. Tá? Até lá. Segunda-feira, 10h20 da noite. Beijo.